Agora tem o Fator de Noite Brasil Fator de Noite Brasil Fator de Noite Brasil Que plateia maravilhosa, obrigado, valeu É isso aí Juliana tem feito um friozinho, né? Fui pegar um casaco que não usava faz muito tempo E sabe o que eu encontrei no bolso dele? O que? 10 mil reais Uau, uau, uau Uau, você pode usar esse dinheiro pra conseguir uma entrevista aqui no The Noite, Diguinho Infelizmente não Não dá, Juliana Só quem, né, ganhar o Fator de Noite Brasil Poderá investir 10 mil reais numa entrevista aqui no nosso programa E por que você não se candidata? Não te interessa Bom, vai começar agora o Fator de Noite Brasil E fiquem agora com eles Os nossos lindos jurados Se você não tem o Fator de Noite Esse palco vai te expulsar mais rápido que a gorda expulsou o Padre Marcelo Segundo institutos de pesquisa Apenas 0,1% da população tem o Fator de Noite Você está entre eles? Eu creio que não Sabe o que permite essa água ser molhada? O Fator de Noite Você tem? Nosso próximo candidato quer agarrar o Fator de Noite com unhas e dentes de aço Reinaldo Dentes de Aço Reinaldo Dentes de Aço Beleza, vai aí 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 Leo Lins, você Eu achei muito bom Ele já tentou até se disfarçar De botijão de gás Com a roupa aí De cinza Muito bom É um talento Eu adoro esses talentos Que não servem pra nada Exatamente nada Queria saber Quanto que ele começou A fazer isso Você já machucou Enfiando alguma coisa Na boca, não? Não, tô fora Nunca vi nada na boca, não Oi? Nunca enfiei nada na boca, não Só dois botijão Só dois botijão Acabou de... Você já machucou o dente Com que idade Caiu o seu dente de leite? Um ano? Não sei Sabe o que é dente de leite? Sei Não, caiu quando eu tomei um soco na boca Quando o quê? Um soco Tomou um soco na boca? Mas com quantos anos? Nossa, que força animada, viu? Papai era radical, hein? É, era Caramba Meu Deus Bom, o que vocês têm a dizer disso? Bom, eu realmente achei muito legal Uma espécie de Graciane Barbosa do dente Muito bacana mesmo E é o super-homem, né? Imagina esse herói, né? Salva a minha vida? Não, mas eu consigo carregar esse botijão aqui Então, gostei de ver, Danilo Gostei de ver A gente já vota agora Ou a gente puxa a vida? Não, já já Depois do intervalo A gente continua essa votação Já já Como que eu te chamo? Reinaldo Dentes de Aço Isso Você escova os dentes com espinafre? Não, não A força vem do corpo mesmo Vem do corpo? Sim, porque o dente tá no corpo É Não tem nada a ver com os dentes? Você usa dentadura? Não, não Os dentes são branquinhos, olha Olha lá Olha só Meu Deus do céu Impressionante Quando você teve a genial ideia Quando você tava na sua cozinha Você tava lá Não sei Sua mãe, sua esposa Tava fazendo almoço Você olhou pro bujão e falou Quer saber? Vou dar uma mordida nesta porra E aí eu vou levantar E quando você teve essa ideia? Quando eu era pequeno Quando você era pequeno Claro E em que momento você Não contente em morder o bujão O botijão e levantar Falou Quer saber? Vou pular a corda agora Em que momento Não, eu falo Em que momento você achou Que seria legal? É porque eu pôr um copinho de gás na boca E faço outras facenhas também Que é puxar caminhão com o dente também Tu puxa caminhão com o dente? Puxo Mas tu já percebeu que tu tem braço? Já Só que no braço não tem tanta força Igual tem na boca Não, mas você Você puxa caminhão Você sabia que existia uma coisa chamada chave? Se você colocar a chave no caminhão E você girar a chave E pisar no acelerador Ele vai sozinho, cara Vai Quando teve as greves do caminhoneiro Tu falou Isso é frescura Não, não Você conseguiria pegar Qual o maior peso que você já pegou Com o dente? 80 do diguinho Você consegue levantar? Não, não Não? Não, você não Juliana Isso aí deve estar vazio Confere aí, por favor Tá vazio não Ó Quem fez isso? Não fui eu, idiota Quer dar sua nota? A escolha do figurino É Essa É uma calça peculiar, né? Aquela que marca o órgão genital Eu queria saber Se teve alguma Olha Pelo que eu vejo Não são apenas os dentes As nádegas também Não, não São bastante fortes Ele falou Marca o órgão genital Ele virou a bunda Você já tentou Segurar Já tentou segurar Um botijão Com as nádegas E levantar? Não, não Tá aí um bom número, hein? Nádegas de ars Fica essa dica Tá aí uma novidade Tá aí uma novidade, hein? Vamos Vamos de veredito, então Mas com o peso eu consigo Ah, eu vou assim Ele falou que consegue Com o pênis dele Olha, você deixou o Danilo babando Você consegue Você consegue levantar Esses bujão com farrola? Não, só um Só um? Só um Não é querendo Não é querendo me gabar Não é querendo me gabar Mas eu também já comi umas gordas Não, não é com medo E ele também acabou de falar Que é bom no forró Então É, mas isso Mas isso acho que não é uma grande coisa Vai lá, Léo Não, não, gente Não, meu voto é sim Acho que é pra ver Ele tem o fator de noite Ele tem o fator de noite Pelo amor de Deus Sim, sim Eu vou te fazer um desafio Não vai ser dessa vez Mas você volte aqui Levante o bujão com a rola E aí sim você terá o fator de noite Tá bom? Volta Não, ele tem que voltar Oh, que plateia mais linda, viu? Vamos lembrar o que aconteceu hoje no palco do fator de noite Brasil Por dois votos a um Reinaldo Dentes de Aço Fisgou a classificação Pra mais uma etapa do fator de noite Brasil Você aí Tem o fator de noite E 10 mil reais Pra ser entrevistado aqui no de noite no SBT Esperamos você No próximo fator de noite Brasil Tchau Mua Fator de noite Brasil Fator de noite Brasil